Olá, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre uma colocação de um de nossos seguidores que ele fala, estar com o presidente que veste a camisa e vai com a equipe até o final. Bom demais ter uma equipe que confia e acredita em você. Hoje o nosso desenvolvimento do vídeo é em cima dessa colocação. Eu sou Lia Morelli, editora do jornal Ritmo Carioca, aqui com vocês. Então, gente, essa colocação que foi feita em uma das nossas lives, ela é bastante pertinente. Porque uma das coisas que a gente está sempre falando, sempre debatendo nos nossos vídeos, nas nossas lives, nas coisas que a gente escreve em artigos, é justamente a consideração do seu time, da formação do seu time, do trabalho que a sua escola desenvolve dentro do seu time. Até há pouco tempo, nós até conversamos bastante sobre se esse trabalho de uma equipe, por exemplo, de carnaval, se ele deveria ser contínuo ou se é viável essa alta rotatividade de, esse troca-troca da famosa dança das cadeiras. Mas isso é até um debate para uma outra live, ou uma outra live ou um outro vídeo. Mas eu quero aqui chamar a atenção, é para a formação da equipe. A formação da equipe que ele aponta aqui como o presidente, o gestor da escola, aquela pessoa que é o líder, vamos dizer assim, que é apontada como líder, seja da escola como um todo, ou de uma parte dela, de algum segmento. Que essa pessoa, que é muito bom quando tem essa pessoa, quando essa pessoa abraça o time, abraça a equipe, e que ela trabalhe junto. Também não é abraçar a equipe e deixar a equipe a própria sorte. Falar, olha, eu abraço o projeto de vocês, tá beleza, ótimo, mas vocês seguem e eu estou aqui só supervisionando. Não, o legal é justamente quando a gente entende, quando a gente vê esse gestor, além de abraçar o projeto, vestir a camisa e trabalhar junto. Aquele presidente, o diretor maior, que sobe num carro alegórico, que vai lá ver ao vivo e a cores o que está acontecendo, que inspeciona, que sabe tudo o que está acontecendo na escola, tudo o que está acontecendo em todos os segmentos, que acompanha o desenvolvimento do trabalho. Mas uma coisa, um dos fatores que eu acho primordiais é ele parar para ouvir o que a sua equipe tem a dizer. Porque isso, são poucas as pessoas, né? A gente sabe que não só no carnaval, mas em outras coisas também, tem aqueles gestores que são daquele do eu mando, eu faço, eu aconteço, é o que eu mando e ponto final. Quando não tem que ser assim. Muitas vezes a própria equipe, ela tem a ânsia de ter um gestor que acompanhe o trabalho deles, que acompanhe, que participe, que dê ideias e que ouça a equipe, que ouça ideias. Dentro das equipes de carnaval, existem profissionais de várias áreas. Às vezes, tem um profissional na equipe de uma área que você está precisando, mas que você, por não perguntar ou por não dar essa abertura à sua equipe, você acaba indo procurar um profissional fora da escola, terceirizar. Então, esse vídeo de hoje, eu queria chamar a atenção para isso, para esse fato. Como é bom ter um gestor, ter um líder, o líder no sentido real da palavra. que oriente, que dê o caminho, que supervisione, mas que abrace os trabalhos e que confie no trabalho das pessoas. Por quê? Não adianta você ser líder, você ser um gestor, você designar funções, mas você querer centralizar tudo em você. Você dizer, olha, não, eu tenho os meus diretores, eu tenho 50 diretores, eu tenho diretores de segmentos, mas eu é que coordeno tudo, eu é que vejo tudo, e você não dá liberdade para as pessoas trabalharem, para as pessoas agirem. Não é que elas vão falar por você. Algumas decisões, sim, têm que ser tomadas pelo gestor maior, isso é fato. Agora, tem pequenas decisões que os diretores têm que ter autonomia para tomar. Se ele tomar a decisão errada, aí você cobra, como gestor, você cobra isso dele depois. Mas você tem que deixar a pessoa trabalhar. Não adianta você contratar as pessoas, montar a sua equipe, mas você não deixar a equipe trabalhar, você não deixar a equipe andar. Isso é muito ruim, quando a gente tem pessoas que fazem isso. Então, chamando a atenção para esse fato, líderes têm que liderar no sentido real da palavra. Abraçar a sua equipe, confiar no seu pessoal, deixar o seu pessoal trabalhar. Aí depois você cobra, mas deixa o pessoal trabalhar. Deixa os segmentos fazerem aquilo que eles têm que fazer. Até mesmo para que sejam descobertos aqueles famosos bolas sete. Sabe? Aquele que entrou porque é amigo do amigo do amigo, ou é amigo do filho, ou tal. Enfim. Ou é o parente e entrou, não sabe nada de coisa nenhuma, mas entrou e está ali num cargo, numa função, muitas vezes, vital para aquele segmento, mas a pessoa está ali. Então, se você deixar a pessoa caminhar, se você deixar o trabalho fluir, o trabalho da equipe fluir, você confiar nessa equipe, você vai ter várias respostas. Você pode ter a resposta de, essa equipe é a melhor equipe do mundo, eu não poderia ter feito uma escolha melhor, eu tenho uma equipe que trabalha, que abraça a causa, que atrapalha os projetos, que vai em frente. Ou você vai descobrir aquele diretor de segmento, chefe de segmento, que não sabe nada de coisa nenhuma, mas que gosta de mandar, que está ali por uma questão de vaidade, porque veste uma camisa de diretor e quer mandar na equipe. E você vai, às vezes, você vai ver esse diretor se você ficar atento. Você vai ver, você vai poder identificar ele. Ou você vai ver aquele diretor, aquele gestor, que chega e fala, olha gente, estou junto com vocês, mão na massa, vamos cair dentro, contem comigo para o que precisar e vamos que vamos. Essa terceira opção é a opção que provavelmente vai ter sucesso. tem muita chance de dar sucesso, enquanto as outras duas podem levar você ao fracasso, ao fracasso da sua equipe, muitas vezes, na grande maioria das vezes que a gente vê acontecer, não é da equipe, é daquela pessoa que não sabe conduzir o trabalho, ou não confia na equipe, não deixa a equipe trabalhar. Tá bom? Então esse é o recado de hoje, é o vídeo de hoje, a gente tem que ter voz em todos os lugares. Tá bom? Então segue a gente aí, se você gostar, deixe o seu comentário a respeito disso, se você participa desse tipo de equipe, se o seu gestor deixa você trabalhar ou não deixa, entendeu? Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Tá bom? Então, obrigada pela participação e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho